E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista dos 10 melhores temperos e ervas para ter em vaso, tá? São fácil cultivo, fácil manejo, muito simples de ter e em vaso dá super certo. Eu já trouxe algumas listas para vocês como dos 10 melhores adubos, como plantas que crescem muito rápido, principalmente agora na pandemia. Trouxe também plantas exóticas e essa lista é dos temperos e ervas para plantar em vaso, tá? Bom, todas essas ervas e temperos são fácil cultivo, tá? Não precisam de vaso muito grande, há menos um que precisa de um vaso um pouco maior, mas eu vou falar com vocês. A maioria deles precisa de vaso entre 15 e 30 centímetros, tá? Eu sempre aconselho para temperos, mínimo de 5 litros o vaso, tá bom gente? Mínimo, chegando aí a 15 litros, dependendo do tempero ou erva, tá bom? Eu vou falar bem rapidinho os temperos e vou dar algumas dicasinhas básicas sobre cada um, tá? Mas qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo, tá bom? O primeiro deles é um queridinho, né, que você encontra em qualquer varejão, que é a salsinha. Ele é indicado em vasos de mais ou menos 30 centímetros. É recomendável que tenha pelo menos 5 horas de sol diariamente, tá? Eu já consegui ter salsinha com 3 horas de sol, mas foi o mínimo que eu consegui. Menos que isso, ela não se desenvolveu legal. Uma outra dica de salsinha é que só faça a rega quando for necessário. Só faça a rega quando ela estiver seca, tá? Ela não gosta de ser molhada sempre e manter muito tempo úmida. Bom, o segundo é o alecrim, tá? Ele resiste aí em vasos de 20 a 30 centímetros, já é o suficiente pra ele. Ele é fácil de cultir. Uma única regra dele, que ele é bem chatinho, é sobre sombra. A alecrim gosta de muito sol, muita luz direta. Ela adora luz direta. Então essa é a maior dica pra quem quer ter alecrim, tá bom? Bom, o terceiro é a cebolinha, né? Cebolinha que todo mundo gosta. Os vídeos aqui do canal fazem maior sucesso sobre cebolinha. Tem vários vídeos, eu vou deixar na descrição aqui. Então nem vou precisar falar muito, porque tem muita dica legal lá de como engrossar, como plantar da semente, de supermercado. Tem de todo jeito, então não vou falar muito. Mas basicamente, além dela precisar de uma boa drenagem, ela gosta muito de matéria orgânica e esterco. É uma das dicas mais legais que eu acho que eu posso dar aqui pra vocês. Se quiserem mais dicas sobre cebolinha, tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, o quarto é o tomilho. E esse, aproveitando que eu tava falando de drenagem, esse é um que não dispensa uma boa drenagem, tá? Indica até que plante ele revezando camadas de terra e uma camada pequena de areia. Uma camada de terra e uma pequena de areia, tá? Bom, arrega somente quando tiver seco também. Ele não gosta de tanta água nele. Então, se tá seco, mole, tá úmido, deixa pro próximo dia. Bom, o quinto é o orégano. Ele ama nitrogênio, muito mesmo. Então a melhor dica pra mim dar pra vocês é, use esterco no orégano. Ele gosta de bastante esterco. Claro, cuidado aí pra não superdosar e matar sua planta. Mas ele gosta muito de esterco. Então a quantidade de esterco pode ser um pouquinho maior pra ele, que ele vai adorar e você vai ter orégano lindo aí na sua casa. Quatro horas de sol direto já é o suficiente pra ele. Não precisa muito mais do que isso, mas também não deixe ele com falta de sol, tá? Entre duas e quatro horas é o essencial pra ter oréganos bonitos. Bom, o sexto é o louro. E dessa lista é o único que eu indico com vaso grande, tá? Ele é um sugador de nutrientes da terra, então ele precisa de uma adubação mais potente, uma adubação mais frequente, tá? Um vaso pra ele aí de uns 20 litros já é o suficiente, mas se tiver um pouquinho maior também não vai fazer mal algum, tá? Bom, outra coisa sobre o louro é que ele precisa de poda de raiz uma vez por ano, dependendo do tamanho do seu vaso. Quanto maior o vaso, mais tempo vai demorar pra precisar dessa poda de raiz. Mas se você tiver um vaso pequeno, vai precisar podar ele pelo menos uma vez por ano, tá bom? Então, podendo chegar aí a três anos sem precisar podar, se for um vaso aí de 30, 40 litros, dependendo aí do tamanho, pode demorar mais tempo, tá bom? Pra quem não sabe fazer a poda de raiz, eu vou trazer aqui no canal, não de um louro, tá? Mas eu vou trazer aqui como se faz uma poda de raiz segura pra você não matar a sua planta. Então já se inscreve aí se não for inscrito, curte, que é muito importante pra você receber notificações do canal. Se tiver gostando, deixa aí seu comentário, deixa seu pedido também. Quer ver alguma lista específica aqui no canal? Deixa aí no comentário que eu vou estar lendo todo mundo, tá bom? Bom, o sétimo é o coentro. Precisa de muita matéria orgânica, muita mesmo, tá? Eu sei que eu sempre indico o esterco, mas é porque é o melhor. Mas pro coentro, eu indico muito que você tenha algum fertilizante do tipo chorume, tá? Ele ama chorume. Esterco, humus de minhoca e chorume são ótimos pro coentro, ele vai amar. Bom, o coentro precisa receber luz solar direta, pra realçar o sabor, pro sabor ficar mais forte, mais intenso, tá bom? Coentro precisa ser regado diariamente, ele precisa ser mantido sempre úmido. Então ao contrário de alguns temperos que eu disse, esse precisa ser mantido úmido. Mas cuidado, tem uma diferença entre úmido e encharcado, tá? Tome cuidado pra não encharcar. E uma boa drenagem sempre nos seus vagos. Bom, o oitavo é o hortelã, mas diferente das outras plantas, ele é indicadíssimo, você não tem canteiro ou em vasos comunitários que tenham mais coisas. Ele é meio que folgado, ele vai tomar conta de onde tiver. Então plante ele num vaso só pra ele, que ele vai adorar, tá? O hortelã não necessita de tanta luz solar direta, e você até consegue ter ele só com claridade. Diferente dos outros temperos que precisam de muito sol, hortelã eu já consegui ter ele sem luz nenhuma do sol direta, mas precisa de uma boa claridade se for ter ele assim, tá bom? O próximo é a erva doce, tá? Como o hortelã, ele também não gosta muito de ser plantada com outras plantas. Ele vai acabar impedindo o crescimento das outras, tá? Ao contrário do hortelã, que vai invadir tudo, vai tomar conta de tudo, do solo, da raiz, da onde tiver, a erva doce simplesmente vai impedir que outras plantas crescem. Então plante ela sozinha que você vai ter bons resultados, tá? Ela é importantíssima que ela tenha luz direta de sol, ela precisa de uma boa luminosidade. Bom, o décimo e último é o manjericão. O local tem que ser bem iluminado, ele gosta de muita claridade, tá? Não necessariamente um sol direto, mas precisa ser um local bem claro. Ele não gosta de cantinhos escuros, ele precisa de uma boa luminosidade, ele ama água, então sempre deixar úmido, regue diariamente o manjericão, tá? Não falte nenhum dia, não deixe a terra secar por completo, tá? Claro, nunca deixe encharcar também. Me diga aí nos comentários quais desses 10 temperos não pode faltar aí na sua casa e qual você já plantou. Eu aqui não posso ficar sem hortelã e cebolinha, sou apaixonado por hortelã e cebolinha, mas me diz aí, qual desses temperos aí você mais gosta? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. É isso. Fui.